Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, caras e caros colegas, eu confesso o meu espanto de assistir a um debate de urgência, vejam lá, sobre acolhimento e integração de refugiados em que não há uma única menção à Convenção de Genebra de Proteção das Pessoas Refugiadas. Eu percebo que da parte do requerente do debate não haja, porque proteção de pessoas refugiadas em geral não é um tema que lhes interesse. No entanto, essa é a base legal que protege as pessoas que nós acolhemos em Portugal. Esse é o compromisso internacional a que Portugal e o seu Governo estão obrigados. E, portanto, esse é o compromisso internacional também e constitucional a que esta Câmara se obriga de vigiar e de fazer respeitar. E o que nós vemos é neste debate uma espécie de coreografia para fugir propositadamente ao alvo. E quando se foge propositadamente ao alvo, o que parece é que, afinal, o alvo não é aquilo que deveria ser. Porque se este for um tema de espionagem, vem o CIS e diz que não nos pode dizer mais do que aquilo que disse. Se for um tema de transferência de dados para uma embaixada estrangeira, é crime falso com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária. Se for um tema de poder local, era com o Sr. Presidente da Câmara de Subal que não veio cá. Se for um tema de proteção de dados, é com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E para concluir, este tema é de integração e acolhimento de refugiados. E a pergunta é muito simples. Esteve Portugal à altura das suas obrigações internacionais? E a resposta é simples também. Temos que fazer muito melhor e não estivemos suficientemente à altura e é isso que estamos aqui para debater hoje, mas que o proponente, estranhamente, não quer debater.